O presidente da Câmara de Rio Preto, Jean Charles, foi alertado pelo Diário da Região sobre um potencial criador de dengue no prédio do Legislativo. Olha como Jean reagiu diante da situação. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Obrigado pelos mais de 50 mil acessos pessoal. Até o pessoal da imprensa veio mostrar. Em cima da TV Câmara tem uma parabólica. A parabólica tem lá um acúmulo de água nela. Então pede, fala para o Dr. Roque, pedir para mim, agilizar, alguém subir ali e verificar se está água, se só está a mancha, porque daqui não dá para ver direitinho se está água. Aparentemente tem um pouco de água parada, assim, para limpar aquilo e verificar se isso aqui, e se pode ser feito um furinho para não acumular água, para dar uma checada naquilo. É urgente. Tá, obrigado. Todo cuidado é pouco com os criadores da dengue aí, presidente? Você acha que tem que tomar cuidado com esse tipo de situação? É o mínimo que, especialmente, o poder público tem que fazer, né? E às vezes é difícil até detectar, né? Por coincidência a gente está num espaço de nível acima daquele, né? Que aqui na prefeitura você consegue enxergar lá embaixo. Mas serve de alerta a toda a população que porventura tem uma parabólica em que ela não seja uma parabólica perfurada, né? Essa especificamente deve ter alguma relação por conta da TV Câmara, então ela tem até uma finalidade específica. Mas é importante estar olhando tudo, todo o ambiente que pode parar a água, para evitar que isso, aquilo se transforme realmente num foco da dengue. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.